Tá gravando? Ai, pra essa saudarém Todo dia, todo dia, manão Com você na minha cabeça Só tenho um pedido pra fazer Por favor, não me esqueça Prato, mais é o tempo Mais é o tempo Dei muitas chances atrás de você Sinto que só preciso de quem Mas pra você eu não faço nada A vontade eu sofro Mas percebo Sou dependente de você Com a sua ausência quase novo Tô num pedido de socorro Quanto mais é o tempo Quanto mais é o tempo Dei muitas chances atrás de você Sinto que só preciso de quem Mas pra você eu não ganho nada Quanto mais é o tempo A vontade eu sofro Mas percebo Sou dependente de você Sua ausência quase novo Pra me impedir do de socorro Da, tem maisé o tempo